E pessoal, o GameSir mandou pra mim aqui, o GameSir G7 SE, a evolução do GameSir G7. Este aqui promete ser um dos melhores controles custo-benefício, tá? Por ter uma qualidade excelente e um preço bem atrativo. A gente vai analisar ele aqui agora pra ver se compensa mesmo. Se seguir os lançamentos anteriores da marca, né? A resposta é que compensa, mas vamos dar uma olhadinha nele. Antes, eu convido você a participar do nosso grupo de promoções, QR Code Link, que tá sempre aí na tela e na descrição. E se for comprar, utilize o link aí da descrição, tá? Comprando por ele, você me ajuda diretamente, sem custo nenhum. Vamos pro unboxing do produto. A caixa segue o mesmo padrão da versão anterior, né? Trazendo ali nas laterais algumas informações importantes pra gente, né? Como por exemplo, que ele é plug and play, né? Tem ali uma entradinha pra fone de ouvido, né? 3.5mm. Tem botão pra você mutar o microfone, um cabo USB de 3 metros e também tem sensor Hall Effect. Fora isso, né? As coisas que você pode fazer com ele no aplicativo que eu vou mostrar pra vocês. Lembrando, gente, que esse controle é compatível com PC, Xbox Series e também Xbox One. Controle licenciado pela Microsoft. Na caixa, gente, logo de cara, a gente encontra um cabo, né? De 3 metros, totalmente branco, né? De altíssima qualidade, lonado. É uma qualidade impecável aí que a GameSir tá em parceria com a Microsoft. A gente encontra também, gente, um saquinho, né? Que vem com o manual. Manual que tem instruções em português. E mais alguns papeizinhos e até adesivo ali da GameSir. E ele já vem junto, gente, um mês de Game Pass pra você utilizar. Ou seja, você compra o controle e já vem equipado pra jogar. E, claro, vem o controle também embrulhado ali no plástico. E agora, bora falar da construção e também de algumas características desse produto. E, pessoal, em termos de pegada, né? Ele tem a mesma construção do modelo anterior, tá? E é igual eu falei no outro vídeo. É excelente, tá? Excelente, cabe direitinho nas mãos. Ele tem um material extremamente de qualidade, né? Ele é licenciado pela Microsoft. Então, não tem nem o que falar. Com certeza, um produto de primeira não perde pra nada, né? Pro próprio controle, né? Da Microsoft. Então, a gente não tem nem o que falar. Uma pegada muito boa, bem profissional de qualidade. Você vai gostar pra caramba. Bem gostoso, tá? Igual o outro modelo, gente. Ele tem ali a carcaça, ó. E tem um botãozinho aqui, um vão no caso, né? Botão, não um vãozinho. Em que a gente pode remover a carcaça e substituir. Você pode também desenhar nessa aqui, caso você queira. Porém, ele vem só com essa, tá? Só com a branca. Enquanto o G7 convencional vem uma branca e uma preta. Esse aqui só vem uma, tá? Mas você pode comprar outras, né? Outras faceplates, que chamam isso aqui. E personalizar do seu gosto, certo? Falando sobre alguma das suas características, gente. Ele é diferente do outro modelo. Ele tem os joysticks, né? Aqui os nossos analógicos. Sem drift, né? No caso, com a tecnologia Hall Effect. Isso aqui é um diferencial absurdo. Nem o próprio controle da Microsoft possui isso. Ele tem também esses anelzinhos aqui, ó. Esse anelzinho ali de uma cor diferenciada. Que garante menos desgaste nas suas jogatinas. Isso aqui é excelente também. Ele também possui Hall Effect nos seus gatilhos, certo? Que também são anti-drift, né? Ou seja, o desgaste dele vai ser inferior a um gatilho convencional. E eles são analógicos, tá? Sensíveis à pressão. Você pode, inclusive, configurar o curso deles e tudo mais com o aplicativo. Eu vou mostrar para vocês. Ele tem uma entradinha de microfone, como vocês podem ver. E você pode mutar utilizando o botão. Aqui, ó. Ele tem botões extras também, mapeáveis, né? É o R4 e o L4. E ele tem também um switchzinho para você desligar a funcionalidade do botão. Se eu colocar para cá, ó. Não é possível eu apertar. Se eu desbloquear, vai ser possível eu apertar. É uma coisa diferente. Primeira vez que eu vejo esse tipo de coisa, né? Geralmente a gente vê níveis, controle de níveis para os gatilhos, né? Um controle de nível manual. Mas este aqui é a primeira vez, ó. Mas impede que você utilize, né? Caso você não use esses botões extras, você não vai apertar sem querer e prejudicar a sua jogatina. Podem ver que ele é texturizado, ó. No gripzinho, né? Ele é texturizado com a melhor pegada. E também aqui, né? Tanto nos shoulder buttons, como também nos gatilhos, ó. É texturizadinho ali para você ter uma pegada melhor. Você pode configurar diferentes perfis, né? Utilizando aqui a tecla M, né? Você pode mudar entre os perfis, pressionando ela e os botões de ação que a gente tem aqui. A gente tem também coisas como aumentar, diminuir volume. Aqui no botão direcional, que também é bem gostoso de apertar. E os botões, gente, são de membrana, tá? Para a alegria de muitos. Eu gosto também desse tipo de botão. É o mesmo estilo do botão do controle de Xbox. Não é por clique. É bem gostoso de apertar. Pessoal, aqui no site da GameSir, né? No caso do AliExpress, né? Onde eu recomendo que você compre, né? Nós temos o G7 SE e o GameSir G7 que eu trouxe aqui no canal. Vocês podem ver que ele tem exatamente o mesmo preço, né? Ou seja, né? Você vai ter que decidir qual é o melhor para você. Aqui, ó. Nós temos uma pequena tabelinha provida pela própria GameSir com as diferenças entre os dois, tá? Vocês podem ver que o G7 SE, ele vem na cor branca, né? Originalmente. Ele não vem com faceplate extra. Ele tem, gente, os botões ali, Hall Effect, né? Hall Effect, tanto o analógico quanto os gatilhos, né? Enquanto aqui o G7, ele só vem com os analógicos Alps, que são de excelente qualidade também. Porém, não tem o Hall Effect. A gente tem no G7 os botões Micro Switch, tá? Os botões já são, enquanto no G7 SE é de membrana. O direcional no G7 SE é de membrana. Já no G7 é mecânico, né? A gente tem ali, ó, os botões... O travamento dos botões extras que a gente tem na parte de trás do controle. Coisa que o G7 não tem. Tá aí aqui, ó. É dito pra gente o seguinte, né? Que o G7 SE, ele se encaixa mais pra aqueles jogadores que tendem a jogar por longos períodos, né? E o G7 convencional tende a ser mais legal pra aqueles jogadores que tem um perfil mais competitivo. Mas essas são as diferenças dos dois modelos. O preço é igual. Aí você escolhe qual te atende melhor. Eu tô aqui, gente, agora com o controle conectado no meu PC, tá? Com o Gamepad Tester. Podem ver que ele é reconhecido como controle de Xbox 360. Todos os botões funcionais. Gatilhos, ó, analógicos com uma precisão absurda, né? E vamos fazer aqui o nosso teste de circularidade. Pra vocês verem, ó. 0.4% de um lado. E no outro 0.5%. Ou seja, precisão absurda, gente. Você sente, tá? A diferença no analógico quando você tem ele com o sensor RAW. É bem notável a precisão dos movimentos que você faz. Tá aí, ó. Recomendadíssimo. Eu peguei o aplicativo, gente, aqui da GameSir. Chama GameSir Nexus, né? Você encontra na loja da Microsoft, né? Eu recomendo que você pegue lá. Uma coisa esquisita é que o aplicativo do GameSir T4K Lade, ele é diferente do GameSir G7. Podia usar tudo o mesmo aplicativo, né? Mas isso é assunto pra outra história, né? A gente pode vir aqui em atualizações. Podem ver, ó. Que tem firmware nova. Eu recomendo que você faça isso com o seu controle pra deixar ele sempre atualizado. Após a atualização, gente, nós podemos vir aqui, ó. Pedir ele pra vibrar. Ele vai vibrar aqui como teste. E nós temos aqui vários perfis. Você pode criar até três, né? E configurar as coisas do jeito que você quiser. A gente pode mudar o mapeamento de todos os botões, né? E restaurar no padrão. A gente tem também aqui o controle, ó. Dos analógicos, né? A gente pode controlar zona morta e coisa do tipo. E também, né? Trocar o stick pelo direcional. Travamento diagonal também no direcional. Tudo isso é possível no aplicativo. A gente também pode customizar os gatilhos, ó. A gente pode ver o curso dele ali, né? Em tempo real. Pode colocar o gatilho rápido, ó. Que a gente vai de uma vez. Isso aqui é excelente pra jogo de tiro, né? Você pode configurar tanto o lado esquerdo quanto o direito. Também nós temos aqui a vibração. Você pode, né? Utilizar vibração no gatilho. Inclusive, ele tem mais motores, né? De vibração em relação ao controle convencional. Ele tem quatro motores. Tem os que ficam aqui embaixo, né? E também tem motores lá nos gatilhos. O que é um diferencial. A pouquíssimos controles tem isso. Vamos fazer alguns testes nele. Primeiro, gente. Tô aqui com o RPCS3, né? Funcionando como controle de Xbox. Vai funcionar de boa. Lembrando, né? Que ele vai funcionar tranquilamente com todo e qualquer projeto aí de mu-mu. Não só o RPCS3, mas qualquer um. Justamente por ser identificado ali com o controle e ter a API X Input. Vai funcionar também com todo e qualquer jogo de PC. Tá aí também, claro. Como vem ali o próprio código, né? Vai funcionar perfeitamente. Totalmente compatível com o Xbox Game Pass. Você pode utilizar sem medo, certo? Olha só que maravilha. Funciona muito bem. E o grande diferencial, é claro, são os analógicos terem Hall Effect. Tô aqui, gente. Desta vez, no Yuzu, né? Com o Zeldinha Tears of the Kingdom. Vai funcionar perfeito também. Lembrando, né? Muito importante falar que este controle não tem sensor de movimento. Mas vai funcionar tranquilamente. Sem essa funcionalidade, né? Se você procura algum com sensor de movimento. Você tem que procurar outros modelos, inclusive, que eu já trouxe aqui no canal. A más vai funcionar perfeito aqui também com o Yuzu, o Hildinx, né? E... Semu, dentre outras coisas relacionadas a Nintendo, beleza? E, pessoal, qual é que é a minha opinião a respeito desta belezinha aqui, ó? GameSir G7 SE. Bom, gente. Eu continuo recomendando ele, caso você queira. Um bom controle de excelente qualidade, construção, pegada, tudo pra jogar no PC. Tá com certeza isso. E também, claro, no seu Xbox, caso você tenha Xbox One e Xbox Series, né? E não queira gastar ali R$ 400,00, R$ 300,00 e pouco. Que é um controle original da Microsoft, né? Um controle fabricado por ela. Com certeza, essa aqui é uma ótima alternativa. E que, em muitos pontos, né? Fica até melhor que o próprio controle da Microsoft. Como, por exemplo, a adição do sensor RAW, né? Você, basicamente, tem funcionalidades que nem o próprio controle da Microsoft possui. Então, tá recomendadíssimo, tá? Eu tentei conectar ele no Android. Ele não conecta, tá? Talvez seja a falta de energia, né? Devido ao tanto de coisa que ele tem, né? Por exemplo, quatro motores. Mas ele simplesmente não conecta. Conectei por OTG, tá? E ele nem liga. Então, ele é recomendado, gente, pra PC e Xbox, ponto, tá? O único ponto negativo que eu posso colocar aqui pra vocês continua sendo os mesmos, né? Porque ele é só a fio, tá? Ele não tem função de você conectar ele sem fio. É somente por cabo, né? A Game Server tem que evoluir nesse ponto. Trazer uma versão por cabo, sem fio, no caso. O cabo precisa ser uma opção, né? Uma opção de conexão e não obrigatório. Pelo menos isso, ao meu ver. E também, em relação ao cabo, né? Não são todos os cabos que conectam na entrada dele. O próprio da Game Server vai conectar. Mas, talvez, algum cabo USB-C genérico que você tenha não vai conectar. O que pode ser um problema, dependendo se o cabo oficial for danificado ou algo assim. Mas, caso você queira um excelente controle de Xbox e também PC, cabe a você ver qual é a melhor alternativa. Se é o G7 ou o G7 SE, o preço é o mesmo. E é isso. Se for comprar, use meu link. Muito obrigado, Game Server. E fui!